Pesado pra mim. Gente, a tia chegou com tudo. Arrasta pra cima, que essa aula aqui vai ser uma aula interativa, vai ser uma aula cheia de humor. Cheia de piadas. Humor e piadas. Vai ter muito conteúdo aqui nessa aula, acredita? Arrasta pra cima. Então, a Jujuba teve um probleminha. A Jujuba com os pais dela. Os pais dela viram buscar ela. Entendeu? Parece que ela tá tendo um probleminha. A Jujuba. Ela não vai conseguir acompanhar a aula. Viu? Não, não. Ah, Zani. Isso. Elas não vão conseguir acompanhar a aula. Mas depois ela tem essa aula, tranquila. Parece que a avó da Jujuba passou mal, alguma coisa assim. Morreu? Deus a tenha, não. E a Pudim? E a Pudim tá dormindo. Pelo visto, a Pudim tá... tá dormindo um pouco. Gente, essa aula aqui de hoje vai ser uma aula experimental. Vai ser uma aula interativa. senta-se nos seus lugares, que vocês vão ter a maior aula da vida de vocês. Vamos lá? Cheio de... Cheio de... Humor. Vocês podem ver que a minha vida não é, né? Só coisas boas. Nada não é mais. Sinta a energia, sinta. Sinta a energia. Sinta a energia dessa aula. Ai, filha da puta! Essa aula aqui... O Lobinho já deu o desenho deles, já? Já explicou, já? Lobinho já explicou... O Lobinho já explicou o deles, ah, mulher, faltou. Só você tá na sala, né? Então tá ótimo. Essa aula aqui vai ser uma aula interativa. Essa é uma aula maravilhosa. Vou dar essa aula aqui de história pra vocês. História dos dinossauros, dos dinossauros. Até porque ela tava lá, né? Ninguém melhor do que ela pra saber... Exatamente. Ui. Eu tô aqui pra explicar. Eu tô aqui pra ensinar a vocês essa história aí do dinossauro, exatamente. Tá aí, Mau? Tá, tá. Alguém tem alguma coisa a ensinar? Tocou o sinal? Não. Então, viva aí. Vocês, quem aí sabe alguma coisa sobre o dinossauro? Levanta a mão e fala. Tá aí, tá? Raquel, aqui na sala tem dois. O Bruninho e o Lobinho, né? Eu me erredi. Bruninho, não. Você não pode sair da sala. Você não pode sair da sala, Bruninho. Eu não mereço. Tortura não é entretenimento. Bruninho, você não pode. Você não pode. Tortura não é entretenimento. Tu não pode sair da sala, Bruninho. Tortura não é entretenimento. Coloca o telefone da busca do lado do mundo. Não, Bruninho, não. Bruninho, volta aqui. Eu não aguento com mais daquela menina. Eu tô ficando louca. Bruninho, você não pode sair da aula, Bruninho. Eu acho que ela foi embora. Eu não consigo, Nicórnio. A aula já tá acabando, eu prometo. Eu tô matando a cabeça no chão quando eu chego em casa. Só pra completar aqui a aula. Ah, da pior espécie, com certeza. Vixe, olha aí. Eu prometo que a aula tá acabando. Eu vou acelerar a professora Hanna. Você quer que eu tenha ansiedade, depressão? Não, meu amor. Jamais isso, Ilum, pra você, Ilum. Então não é fácil daquele mal. Tá, eu te prometo que eu vou deixar tudo correr bem, Lin. Pode sair, Ilum. Você tem a Bin, Lin. Eu não aguento mais. Pode sair, Ilum. Pode sair, Ilum. Você sabe alguma coisa de dinossauro, sabe, Lobinho? Eu sou o Velociraptor. Vixe, meu Deus do céu. E eu sou o Diranossauro. Ô, Bruninho, você sabe alguma coisa sobre dinossauro aqui na sala? Sim. Caiu o meteoro, morreu tudo, acabou a raça do dinossauro, depois nasceu mais. Pô, tá ótimo. O Bruninho vai dar aula hoje, que ele já desenhou tudo. Eu conheci o meteoro. Você conheceu o meteoro? Qual meteoro? O que matou o dinossauro. Como que você conheceu? É um amigo meu. Quem? O dinossauro. Ah, tá. E você conheceu o meteoro? Tá. E você tá completamente bêbado, velho. Alguém aí sabe o que é panjéia? Levanta a mão valendo um pontinho de estrelas. Eu sei. Fala, Bruno. É uma aldeia. Tá aí. Alguém mais pra competir com o Bruno? Acho que o Bruno vai ser unônimo aqui na sala, hein? Alguém tá competindo? É quando os continentes tavam tudo junto. Vixi, nossa, é vixi. Era o chamado de panjéia. Caraca. Nossa. Caralho. Como que você sabe disso? Meu Deus. Eu acho que o nome... Aprendi no Google. Aí é foda. Nossa senhora. Pode ser o poeta. E vem cá. Você sabe o que é que tinha na panjéia? O que é que tinha a mãe na panjéia assim? Lá no continente, geração no continente só. Eu sei. O que é que tinha lá dentro? Eu sei. A espécie de dinossauro cabeçauro. Que é tipo o Bruninho Lobinho, tá ligado? Com esse cabeção gigantesco. Olha o vinho do BBB aí, ó. Falou. Manu daqui a pouco tropeça saindo da sala. Quem fala o que é o que não quer? Não pode ver uma câmera que já tá tropicando. Não pode ver a vergonha que ela quer passar. Sim, e vem cá. Tinha mais o que? Tinha dinossauro? Tinha mais o que lá na panjéia? Alguém sabe adivinhar? Peixe. Isso. Planta. Isso. Abre. Isso. Abre. Planta faz isso, planta faz isso. A Malu é isso. Nossa, Tiago Aventura. Nossa. Põe ponta pro Bruninho aí, que deu a resposta completa. Completa. Porque a Malu... Mas o Lobinho deu uma resposta bem específica, né, mulher? Olha, o Lobinho tá com um pontinho de estrela. O Bruninho tá com um pontinho que vai ser mais ponta até o final da aula. Vai ganhar um... Um Playstation 2. Olha só. Caralho, 2? É, sem o controle, sem o controle, sem a fonte, tá? Com o motor queimado? Nada. Só o console mesmo, sem monitor, sem fonte, só... Vai ganhar um Playstation 2, sem do Memory Card ainda, de 200 megabytes. E vem o jogo e vem o jogo do Super Nintendo, né? Do emulador do Super Nintendo. Isso aí. E ainda vai vir um CD com 300 jogos em um. Esse aí vale a pena. Esse aí vale a pena. Esse aí é jogos em um, hein, gente? Ó, o Bruninho já tá com um, o Lobinho já tá com outro. Eu queria que vocês me dessem uma definição aí. O que é que é um dinossauro? O que é que seria um dinossauro? O que é que você acha que seria um dinossauro? É um monstro muito grande. Sim, sim, eu vou entregar os leites. Isso, tá certo. Olha aí, ponto pra Valentina. Ponto pra Valentina. Ganhou a estrelinha? Ganhou a estrelinha, meu amor. Ganhou a estrelinha. Obrigada. Cite dois dinossauros aí que vocês já... Que vocês conhecem, assim, de primeira, assim. Dois dinossauros famosos que vocês conhecem. Vai, Bruna. Acho que o Bruno tá. O Bruno tá que tá na hora de hoje. Tiranossauro Rex. Esse aqui, você vai achar que eu tô brincando, mas tô falando sério. Bafada. Globo Rex. Parece que não tem, mas tem. Globo Rex? Não, tem que pesquisar isso. Pera aí. Pesquisa aí, Globo Rex. Pesquisa aí, Nicole. Pega a tela pra pesquisar aí. Pior que existe mesmo, viu? É, os dinossauro do Glooby Glooby. Nada, Valentina. Existe o quê, Altia? Eu tava mentindo. Toma aqui, o... Vai falar. Fala aqui. Amossauro, Estegossauro. Vai lá, calma. Branquiosauro, Picanossauro. Picanossauro. Pirocossauro. Piriquitossauro. Fala aí, Valentina. Quantos dinossauros você conhece, assim? Você conhece algum? Nenhum. E você, Malu, conhece algum? Não conheço. Conhece algum dinossauro, né? Conhece de perto o dinossauro. Eu não consigo carregar o... Eu tô com outros, entendeu? A gente tá com dois aqui na sala. Quem? Meu Deus, a mesma piada. Malu, Malu... Sete vezes a mesma piada. A Malu é o nosso negotinho. Vamos permanecer em silêncio. Que daí eu não... Entendeu? É melhor ficar aqui. Agora é o drama. Ixi, aí lá vem. A Malu tá sofrendo mais do que a Juliette. É melhor ficar certo. A Pudim não veio pra aula hoje? Não, a Pudim tá dormindo. Acho que ela tá gripada. Sei lá. Alguma coisa. Tomou de pirona. Pois é. Por que você queria Pudim na aula hoje? É problema. Fala aqui pra mim, pô. Eu queria, pô. Ela é minha amiga. E é, por quais motivos? Porque ela é minha amiga. Porque ela não é sem graça igual a Malu. E porque... Ixi. Ela é inteligente. Agora a Malu vai ter... Então, agora a Malu vai ter que responder. Malu, o que você acha disso aí, Malu? O que você acha disso? Não vai me passar o bagulho, não? Ela não vai responder. Vai, Malu. O que você acha disso, Malu? Tô me preençando na parede. Malu, briga aqui, Malu, briga aqui. Briga de criança. Vai, Malu, o que a gente quer ver. Vai, o que é o que... A gente não pode instigar a briga das crianças, Ana. Não, não. Briga não, a gente quer. Não, a gente quer. Vamos fazer a roda punk lá fora, então. É do mundo. Bater cabeça. Não, não vamos fazer isso não, Léo. O que é isso? Olha o som de matuê. Vem cá, gente. Imagina a Malu amanhã, quando a gente tá eliminada. Vixe, Malu, cita. Meu mundo caiu. Se você fosse o dinossauro, qual seria? Eu seria aquele que voa. Piraco... Piro... Não sei o nome. Piderodáctilo. 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 Eu seria um piderodáctilo. É piderodóntil. E você, Valentina? Se você fosse o dinossauro, qual você seria? Seria nenhum, vovó. Seria um caralho. Não, que isso? Bom dinossauro. Que isso, não. O Hanna! Esse é um bom, Valentina. Não é, não. E você, Malu? Não, não pode. Isso é palavrão. Eu seria um Velociraptor ou um Alussara ou um Tirelossara. Ô, gente. Olá. Só queria apresentar pra vocês a Diana, que veio dar aula pros adultos hoje. Olá, tudo bem? E aí, Doutora Diana? E aí, Doutora Diana? Não sou aquela de mim. Tá dando aula? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu já vi ela com revolve. Não? Não é bom. Tá doido? O que é isso, menino? É paintball, Bruno, paintball. Quando ela era policial, quando ela era policial. Não, não era paintball, não. Não, já vi ela nos revolve lá no morro. Bom. Mas eu tô indo pra Diana também ali. Vocês só achitem. Essa. Fazia isso. Na fé? Que a Catiana veio explicar aqui, que a Catiana veio explicar. Só veio se apresentar. Não, só veio se me apresentar. Ah, tá. Só veio passar vergonha. Caralho. Ô, Nicole. Oi, Valentina. Nicole, as crianças fizeram ela passar vergonha. Ô, Nicole. Oi, Bruninho. Oi, Bruninho. Vocês fazerem assim com as drogas, ó. Fica o dedinho. As drogas. Quero cinco. Não, não. Não, Bruno. Não, os dedinhos, os dedinhos. Eu tô tentando aprender com a professora, velho. Não, quando alguém chegar e oferecer o dedinho, o que você faz, Bruno? Cinco. Não, o que é? Não, o que é? Não, não. Mano, isso aqui, o que você mandou fazer é tipo... Então é não. Pode me dar, pode me dar. Isso aqui, pode me dar. É dez, é dez. Me vê dez baseadinha aí. Não. Não, Bruno. Para, não, Bruno. Não pode, Bruno. Quando a pessoa oferece... Não. Fala, não, eu não gosto de drogas. Isso aqui, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu digo não as drogas. Agora sim, você tá pedindo dez, ó. Dê dez pra mim. Eu quero. Quem quer, levanta a mão. Aí você levanta. Não, você chega assim, ó. Ah, você quer uma droga? Você chega assim, ele fala assim, ó. É automático. Ele já te dá mais aqui. Não. É automático. Olha lá. Mas não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Eu quero o Loló, vovó. Olha lá. Pode não. Bora lá. O Loló. Olha aí, o que aconteceu? Não, o Loló é o chocolate, não é, filha? Não. Gente, as drogas fazem mal pro nosso pulmão. A gente morre depois de duas tragadas e o Vila terminou. Pois é, as drogas te deixam igual os computadores aqui, não. Você falou que é um passinho baseado? As drogas... O quê? Boninho. Tenho. Baseado. O quê? Búzios. Alô. Arrabaio de clãs. 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 Cidade de clãs. Arrabaio de clãs. Arrabaio de clãs. Arrabaio de clãs. Bangu. Renata Pimenta Guarapari e Búzios Minha Arte. Minha Arte Guarapari e Búzios? Bangu. Não, mano. Renata Pimenta Minha Vida o quê? Meu pai, velho. Meu braço. Meu braço, velho. O meu braço, velho. Você quebrou o meu braço. Esse aí é antigo, hein? Nossa. Isso aí foi lá no fundo. Vem cá. É. Tô na idade agora, hein? Nossa. Assim, com certeza. Quando cê fuma, cê fica igual os computadores aqui, ó. Gente, cuidado. Igual o filme. Fica fumaçando, assim. Não fuma, não. Não faz nada disso, não. Criança. Ou então cê fica igual a Malu. Se usar droga, fica igual a Malu, tá? Tô no final. Fica igual a Malu. Sentado na cadeira. Só existia. Não havia. Não, não. Desliga o celular, Malu. Malu, vem aqui, rapazinho comigo. Pelo amor de Deus. Ó. E aí, Lubina? Vem cá. Vem cá. Não sei se tá bem, Malu. Eu tô ótima. Te puxei pra fora da sala que eu vi que cê tá muito quietinha, Lu. O que que tá acontecendo, Lu? Cê tá bem? Você sabe que a Tia Nicole se preocupa, Lu. Vem cá, vem cá. Eu quero falar que só com vocês. Vem cá, vem cá. Acho que vai tocar o sinal. Não, vem cá. Vocês têm isso aqui. Vem cá, rapidinho. Pô, na moral, eu já tô cansado, já. Olha aqui. Vocês vêem que a Malu tá… Tá no paredão, né? Vocês vêem que a Malu tá no paredão. Se Deus quiser, nos elimina. Elimina ela, Monsata. Vocês votam na Malu. Vocês votam quem tem aqui nessa sala. Se fosse fazer uma votação hoje, quem que vocês votam? Ah, eu votava na Malu. Na Malu. Na Malu. Eu votaria na Malu também por motivo de ódio mesmo, né? Nem afinidade. Acho que você vê que a Malu fica o tempo todo num celular. Tal de Gabi. É, não. Tipo assim, o disco não vira, entendeu? É sempre a Malu cita, entendeu? A Malu cita que faz estrutura psicológica, né? É, entendeu? Ofende minorias. É, véi. Eu entendo. Ela não gosta da escola? Não, a Malu não gosta do Bruno nem do Robinho, não acho. É. É. Ela é inimiga do riso. Quando ela tá aqui, todo mundo tem que aumentar o antidepressivo. Vixe, será? Porque é chata? Não, não, não. Não é chata não. Ela é difícil de lidar. Tem uma personalidade forte, né? A Malu cita. A história dela é parecida com a da Ju. É, com a da Carol. E aí, Valentina, você tá gostando da escola? Tô não, muito não. Tá bom. O pior é que é bem chato mesmo. Ainda mais quando chega alguém. Interrompeu a aula. Quem interrompeu a aula hoje, me conta. Foi que a gente teve que ir lá na Jujuba. Tive que ir lá na Jujuba. Porque o avô já tava passando mal. Sei lá. Avó. Não, mas vocês estão liberados por hoje. Mas tem que ter tarefa pra casa. A aula que vem tá sabendo todos os dinossauros aí. De qual é salteada? Do mundo? Todos os dinossauros do mundo, incluindo eu. Tocou. Beijo. Ai, finalmente. Você esqueceu de um. O quê? Windows Moon. Antes de vocês irem, eu quero conversar com vocês três. Agora, aqui na sala. Eu passo. Ah, sai fora. Agora, os três, por favor. Eu passo, Nicolinha. Tô pedindo por favor. Tô pedindo por favor. Tô pedindo por favor. Tô pedindo por favor. Eu só falo que vou mandar de céu. Vamos lá. Não, a Valentina não. A Valentina já tá liberada. Vô, você pode vir na sua sala, por favor? Vô. Vamos lá, criança. Malu. 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 Por favor, Malu. A tia Nicole tá pedindo por favor. Eu tenho que ter uma conversa com as crianças, hein, Nicole. Eu sou o único que respeita os adultos. Olha isso. O exemplo. O orgulho do Brasil. O que? Eu sou o orgulho, né? O que? Você é um orgulho. Mas você não foi presa? Não. Você não fazia jumbo? Eu cumpri a liberdade. Foi semi-aberto. Eu visitava a família. Mentira. Eu não tive que fazer semi-aberto. Você tava com todo o auxileiro eletrônico? Que nem ela. Mas é porque semi-aberto é diferente de aberto, né? O que é semi-aberto? Semi-aberto eu tenho saídinha. Dia dos pais eu saio. Natal. Ah, entendi. E você... Você não fazia jumbo? E aberto eu fico só presa em casa. Mas você tava no aberto? Eu tava no semi-aberto. Aí eu cumpri, fui pro aberto. Vixe, não. Mas Lili vai cantar, relaxa. Um dia você sai. Você vai voltar pra delegacia hoje? Sim. Não, hoje não. Hoje não. Eu tô aberto agora, né? Semi-aberto, mas... Ixi. O que é que você não pode fazer? Conseguiu fugir da casa, Bruninha? Do prédio que você tá morando? Meu Deus, Alt. A quebra da imersão. Não, você não mora numa casa? Mas você sabe que o Alt não é imersivo, né? É, o Alt já falou assim, hein, Bruninho? Como que tá a vida aí? Tá fazendo live hoje? Como que tá... Não, isso aí é você que tá falando. Tá com olho aberto? Tá fazendo live hoje? Nossa. Como que tá aí o seu prédio? Pegou fogo no andar? Pegou fogo, caiu, desabou. Fala, Nexinha. Como é que tá aí a vida? Tá bom? Você tá me ligando. Me deixa em paz, gente. O Alt sabe da vida de todo mundo. Ele é fofoqueiro demais. O inimigo da imersão, mano. Exatamente. Vem cá. A gente tem que desvencer com a Malu. Tá ficando sério essa coisa aí. Eu quero que se foda. Não aguento mais. Não, se foda o caralho. Me respeita, hein, Bruno. Respeta, hein, Bruno. Todo mundo nessa porra.